Estamos aqui pra mais um React da TIEC. Nas semanas passadas a gente postou o primeiro e você que tá aí assistiu e falou pra gente continuar. Então a gente voltou aqui pra analisar, pra ver mais imagens absurdas, fachadas, designs totalmente errados, totalmente confusos, que é isso que o brasileiro gosta. Então, vamos pra tela do computador? Não, antes a gente tem que fazer a vinheta, né? Então, transição por gentileza. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Pra você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da TIEC Design. E pra você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da TIEC Design. E como eu falei ali anteriormente, nas semanas passadas, talvez na semana retrasada, a gente postou aqui o primeiro vídeo desse quadro, que é o React da TIEC, onde a gente analisou algumas fachadas. Inclusive, põe um trechinho aí pra gente, editor, por gentileza. Gostei desse também. Vamos pro próximo. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Bolos e cakes. Eu demorei um pouquinho pra entender. Eu demorei um pouquinho pra entender. Você viu que a minha risada foi genuína. Eu descarrilhei de rir. Calma lá, pô. Mano, tu viu aí, né? É só, assim, absurdo. É só maluquice. E é por isso que deu tanto certo, né? Tipo, as pessoas simplesmente gostam da algazarra. Gostam do furdúncio. Então, a gente vai pra tela do computador agora pra continuar analisando as imagens que a gente não analisou naquele outro vídeo. Certo? Inclusive, esse outro vídeo tá aqui linkado no card. E aí você pode assistir. Demorou? Então, vamos pra tela do computador pra ver certinho. E vamos tirar uma risada aí de você. Ou pelo menos aquele arzinho de 40% do nariz. Tamo junto. Vamos lá. A gente tá aqui na tela do computador. E aí, no último vídeo, a gente parou exatamente nessa imagem aqui, né? Do desamass... Ai, mano, eu não posso olhar isso daqui. Se eu olho isso daqui, eu começo a dar risada. O desamassandro, cara. A gente parou nessa imagem aqui. E a gente tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito imagens pra ver dessa primeira pasta. E a gente tem aqui, ó, cinco pastas e contando, tá? Porque a gente tá atualizando. A gente tá recebendo, inclusive, as suas imagens. Se você quer mandar, manda no e-mail que tá aqui na descrição. Lá no final da descrição do vídeo tem um e-mail. Manda lá com o nome do título do e-mail. React da Check. Aí você manda a imagem por lá pra gente analisar. Demorou? Então vamos ver aqui a próxima imagem depois do desamassandro aqui. Vamos lá. Ah, não. Estértica. Corporal e facial. Massagem relaxante. Drenagem linfática. Pré e pós-operatório. Depilação. Modeladora. Limpeza de pele. Banho de lua. Drenagem para gestante. Caralho, o bagulho é bem completo, hein, mano? Mas esse estértica não dá, mano. Estértica. O brasileiro, ele... Eu acho que os pais, eles colocam os nomes dos filhos já pensando no empreendimento que essa galera vai criar, entendeu? Porque, tipo, é desamassandro, é estértica, é pandemia. Tudo bem que pão, apesar que o Arthur... Enfim, deixa quieto. Ó, eu, Davi, eu tô precisando de uma massagem, mano. De verdade. Que assim, ó, sabe quando tá em cima do ombro aqui no famoso trapézio? Tá tudo tenso, assim, ó. Tá tudo doendo. Tá tudo dolorido. Precisava muito, 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 muito. Mas na estértica talvez não, né? Na estértica talvez a gente deixa passar. A gente deixa... Deixa ir com Deus. Vamos pro próximo. Priscilho. Ah, não pode ser verdade isso aqui, mano. O bagulho... Não, pera lá. Não, calma aí que agora eu fiquei confuso. Pera, 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 pera. A estértica, ela faz tudo. Ela faz drenagem linfática, faz preze pós-operatório, faz depilação. Faz um monte de coisa. Aí, a Priscilhos, que é um bagulho de cílios, tá fazendo a unha da mulher. Tá vendo aqui, ó? Tá fazendo a unha da mina aqui, ó? Tá fazendo a unha, mano. Tem uma... Uma puta parede com um bagulhinho de esmalte assim pequenininho. Aqui tem uns dizeres que eu aposto. Aposto que é tipo assim, salmos da Bíblia. Ah, se Deus é com nós, quem será contra nós? Essas paradas assim. E a mulher tá fazendo as unhas, mano. Não tá fazendo cílios. Então não devia ser Priscilhos. Devia ser, sei lá, Priunhas. Não sei, mano. Não sei, mas não é cílios. Isso eu sei. Vamos pro próximo? Vamos ver aqui. A gente tá passando rápido até, né? Vamos dar uma... Não, mano. Não, esse daqui é bom demais. Esse daqui é o melhor até agora. Não, de verdade. Comenta aí nos comentários se esse daqui não é o melhor até agora. Puta que... Não. A cara Jéssica, mano. Muito bom, mano. Muito bom. E o pior, que tipo assim, eu não sei nem o que falar, mano. A estética desse lugar é uma estética de quem vende acarajé mesmo. É tipo assim, mano. Isso aqui é... Se eu olho uma barraquinha dessa, tipo, na beira da praia, na orla da praia, assim, ou em alguma praça, eu falo, mano. Ali vende acarajé. Porque é meio que as mesmas estéticas, né? É tipo um panelão, uma colher de pau grande. Uma colher de pau grande foi foda. Uma colher grande de pau. Enfim, aqui a Jéssica, né? Deve ser... Essa é a Jéssica, se pá. E ela tá com o aventalzinho, pá. Aquele avental que é tipo da cintura, da barriga, assim, ó. Do estômago pra baixo. Que é como se fosse um grande pano de prato. E o cara tá aqui. O cara só dali na cara Jéssica. Dali, Tami. Manda pra dentro, filho. Esquece. Tem como não. Eu, mano, acarajé... É? Eu estrago, tá? Eu estrago. Se eu não como oito. Meu Deus do céu. Vamos pro próximo. Vamos lá. Sobranchê... Ah, mas... Se juntar a sobranchêlia com a Priscílios... Será que a gente não tem um Megazord aí, não? Um novo Sebrae do empreendimento? Porque não é possível, mano. Sobranchêlia. Não, sobr... Pera. É muito difícil falar isso daqui. Sobranchêla. Especialista em cílios e sobrancelhas. É isso. É isso. Tá... Beleza. O logo tá aí. A tagline tá aí. E, cara... Quem sou eu pra julgar? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Quem sou eu pra falar assim, então? Sobranchêla. Não vai dar pra continuar esse empreendimento aí que você tá tentando, não. Esse negócio aí que você tá apostando não vai dar bom. Já deu bom. Tá vendo? Já deu bom. Aqui, ó. Sobranchêla. É difícil falar, né? Pra quem tem a língua pouco presa, pra quem tem a dicção de centavos que nem eu, é complicadinho. Putinho... Quê? Não, pera. Pera, 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 pera. Pera que... Pera, eu acho que eu tô sem óculos. É por isso. Pera aí, deixa eu colocar óculos aqui que eu... Rutinha Designer? É isso? Mano, pera. Eu não tô entendendo o que tá escrito. Deixa eu diminuir isso daqui, só pra ver de longe. Rutinha Designer. Rut underline Souza. Eu queria muito entrar no Instagram dessa pessoa pra ver se é realmente isso. Mas, nossa, que... Não, vamos analisar a estética disso aqui. Rutinha Designer. Um esmalte aqui vindo do nada e caindo pro nada, né? Tipo, gotejando aqui. Aqui tem uma tagline que eu não sei o que tá escrito porque a qualidade tá de centavos. Aqui deve tá o telefone, né? Da pessoa. E aqui o esmalte. Com uma poça. E apoiado em nada também. Aí aqui tem o Instagram. Aqui tem a Visa, Mastercard, Hipercard e Elo. O importante é que aceita bastante bandeira, né? Aceita bastante bandeira. Tudo certo. Mas, assim... Nossa. Eu não quero... Vamos pro próximo que eu não quero nem olhar isso daqui. Vamos pro próximo. Vamos ver. Espobreto. Espobreto. Massa e molho variado. Um redesign. Uma... Sei lá. Uma outra... Uma outra estética do espoleto. Molhos. Branco, alçugo, calabresa, frango, bolognese e camarão. Quem disse que pobre não pode comer camarão? Ah, filho. Vai. Pega. Espobreto. Mano, o pior é que... Não, mas... O que me complica é o seguinte. O que me pega aqui, a minha cabeça, né? Eu sempre fico pensando quando eu vou nos lugares. O que me pega são esses recipientes aqui, ó. Porque esses molhos, mano, se eles são feitos diariamente, eu coloco minha mão no fogo, mano. Não é possível que eles fazem diariamente todos esses molhos aqui. A não ser que no final do dia o molho acaba, né? Todos os molhos acabam. Porque, por exemplo, se tu for comer um molho de camarão que já tá pronto há três dias nesse recipiente, aberto assim, tipo, não aberto na tampa, mas aberto no contexto geral. Mano, pegando sol, pegando calor. Nossa, é comer e, mano, passar uma noite de rei no trono. Nossa, Deus me livre e guarde, não dá. Mas assim, comeria, tá? O que que é ficar um pouquinho no banheiro depois de comer uma boa comida? Não é nada, pô. Não é nada. Eu encaro. Não sei você. Comenta aí, inclusive. Tu encara o espobreto? Não, de verdade. Aqui, se tu tivesse no espobreto. Vamos lá. Comenta aí nos comentários. Se tu tivesse no espobreto, o que você pediria? Tu pediria um macarrão, é, a bolonhesa? Tu pediria um macarrão com molho de frango? Mano, monta seu prato aí. O tipo de massa e o tipo de molho. Ah, eu quero um macarrão talharim. Eu quero nhoque. Eu, Davi, eu iria no tradicional. No tradicionalzinho. Espaguete com molho a bolonhesa. Nossa, me vê oito quilos. Só pra, né, eu comer e depois ter pros outros dias pra deixar guardado na geladeira. E eu tô vendo aqui um carrinho de pipoca, tá? Esse carrinho de pipoca aqui também. É passar no espobreto, passar na pipoca e, ó, Uber pra casa. Esquece. Vamos pro próximo. Ah, não, mano. É constrangedor. É constrangedor. Tu olha e fala, tipo, não, 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 não. Isso não deu liga. Não, 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 não. Aeroótica, não dá. Não dá. E o pior é que a loja tem uma corzinha interessante, né? Esse azul Tiffany aqui. A loja é organizada, pô. Aqui, esses balcãzinhos assim, ó, de centro. Achei interessante a estética, mas o nome? Porra, podia mudar, né? Enfim. Nossa senhora! Isso aqui é o quê? Um caça-palavra? Não dá. Pera aí. So-co-ro. Pera, 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 pera. Pera que minha cabeça deu um nó. Calma. Calma. Respira. Primeiro tem um, 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 uma panelona aqui. Depois tem uma colher. Ok. Um grande, uma grande colher. E aí tem uma, um nomezinho aqui, não sei o quê, não sei o quê. Diversos sabores. Dá pra ler isso? Diversos sabores. E tem soparia, socorro, dá. E eu não sei o quê que... Soparia da socorro? Será que é isso? Ou é tipo, so-pa-ria-da-corro? Eu não sei. Mano, eu tô tentando entender. É uma soparia, certo? Porque deve estar escrito aqui, ó. Sopas de diversos sabores. Então seria uma soparia. Mas de quem que é so... De quem que é esse bagulho? É da socorro? Socorro. Eu tô gritando socorro daqui a pouco por conta dessa fachada. Não tá dando, mano. Não tá... Mas o importante, o importante é ressaltar que tem segurança, tá? Tem segurança de alto calibre. Essas grades aqui e essa porta de ferro, aquelas portas que abre e faz... Sabe? Quando vai abrindo assim. Aquelas portas de bar. Aquelas portas de estabelecimento rústico, raiz, que tem na vila da sua casa, no interior de São Paulo, perto de Fernão. Porra, isso daqui é muito bom. E aqui, ó, de noite vem de sopa, porque é pra dar aquela abastecida no estômago. Mas de dias aqui vira um barzinho que tem refrigerante daqueles que vem no saquinho e toma de canudo, filho. Com um pouquinho de paçoca na mão. Que isso? Amendoim? Torando. Espetinho na frente. Mesinha de sinuca lá dentro. Porque a frente é pequenininha. Mas é extenso assim, né? Tipo, a profundidade desses bar. Às vezes é, mano, coisa surreal. Vai até o outro lado do quarteirão. Mano, metaforei o estabelecimento. Metaforei. Alô, Vitor do Metaforando, ó. Mexeu aqui, ó. Mexeu o Cesar 3, tá? Eu te metaforei. Esqueça tudo. Mano, é isso. Eu falaria pra você que temos outra pasta, tá? E eu vou até abrir aqui a outra pasta pra ver a primeira imagem. E aí a gente fica com gostinho de quero mais pro terceiro capítulo, pro terceiro episódio aqui do nosso React da Check. Eu vou abrir aqui, mano. E aí você fala se você quer o terceiro vídeo dessa saga. Tá aqui na pasta, ó. Vídeo React 2 de agramação. Vamos ver. Meu Deus do céu. Nossa. Pera. 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 OVNI. FAO. L. RIS. TDI. A. A. S. S. E. Eu li isso primeiro. Vamos lá. Ofertas. OVNI. Mano, pera. Ofertas. Válidas. No. Site. Nossa. Mas quem que lê assim? Não dá pra ler assim não, gente. Ainda mais desse jeito aqui, ó. O I, ele foi pra casa do caralho. Ele não tá alinhado aqui. Ele tá do outro lado. E esse I, em compensação, tá do lado esquerdo. Eu não tô conseguindo entender o que que tá acontecendo. Então você já viu, né? Você já viu o nível dessa pastinha aqui, dessa bênção. Eu não vou nem abrir as outras imagens. Então já comenta aí se você quer o episódio 3 do React da Tchek, por gentileza. Bom, mano. Pelo amor de Deus. É cada coisa. Eu tô rindo ainda. Não, não dá. Não dá. Enfim. Se você gostou, deixa aqui nos comentários um feedback também. A gente pode continuar com esse quadro se você quer ver as outras imagens que a gente tem ali nas pastas. E, obviamente, não se esqueça de deixar o like aqui porque é muito importante pra gente. Se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber os próximos conteúdos. Beleza? Lembrando que amanhã, dia 3, o dia 4 também e no dia 5 estaremos fazendo um evento aqui no nosso canal. Um evento 100% online e 100% gratuito que a gente vai te ensinar a fechar contratos mais lucrativos com seus clientes. Demorou? Então é pra social media, é pra design, é pra identidade visual, é pra tudo. Então vamos lá pro evento pra gente assistir juntinho, pra gente participar juntinho porque o bagulho vai ser louco. Fechou? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.